O dinheiro. Para muitos, é apenas uma unidade de troca de bens e serviços. Mas será que o dinheiro é apenas isso? Para uns, o dinheiro traz a felicidade. Para outros, a desgraça. Mas, independentemente destas opiniões, uma coisa é certa. O dinheiro é, na sua essência, aquilo que mede as nossas escolhas. Angola é considerado como sendo um país com bastante dinheiro. Ainda no ano de 2023, é considerado como o sexto país mais rico da África, com um PIB estimado em cerca de 125 bilhões de dólares, referente ao ano de 2022. Se você não sabe, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país ao longo do ano. Mas talvez você esteja se perguntando, se Angola tem tanto dinheiro, por que acarreta tantas dívidas? De acordo com o Ministério das Finanças, Angola possui uma dívida pública de cerca de 42 bilhões de dólares. Mas agora você deve estar a se perguntar, como Angola foi se endividar? E a quais países devem tanto dinheiro? A nossa lista começa com a República Popular da China, a qual Angola deve cerca de 20 bilhões de dólares. Há mais de 20 anos que a China tem ajudado a reconstrução das maiores infraestruturas do país. Isto foi após a guerra. Não obstante, a China também já financiou o governo de Angola em várias outras situações, como por exemplo, durante o mandato de José Eduardo dos Santos, a qual a China financiou milhões e milhões de dólares. Além disso, a China também financiou operações na Sonangou, que é uma petrolífera de Angola. Atualmente, a China é o maior credor de Angola. Isso faz com que mais de 70% de todos os produtos importados tenham a origem da China. E é devido a todos estes fatores que Angola foi acumular uma dívida massiva de 20 bilhões de dólares. O Reino Unido é um governo que tem ajudado financeiramente Angola há mais de uma década. E eles atuam em áreas como a saúde, energias renováveis. Além disso, também tem ajudado financeiramente o governo. E para o ano de 2022, esta dívida estava avaliada em 13 bilhões de dólares. Mas Angola não deve só a países. Também deve a organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, as Nações Unidas e a União Europeia. E a estes deve um total de 8,5 bilhões de dólares. E é óbvio que não faltaria nessa lista os Estados Unidos da América. Afinal, eles são um dos maiores credores de Angola e um dos países que mais investe na produção de petróleo e gás. Atualmente, a dívida que ascende sobre os Estados Unidos gira em torno de 3 bilhões de dólares. Israel é atualmente um dos maiores credores de Angola. Além de que também investe em áreas como agricultura, exploração de minas e em outras. A dívida de Angola para Israel totaliza cerca de 2,1 bilhão de dólares. Em 2018, um escândalo relacionado com esta dívida surgiu. Quando o executivo angolano apontava que esta dívida era de cerca de 3 bilhões. Enquanto que o embaixador de Israel desmentiu dizendo que a dívida era de 250 milhões de dólares. África do Sul Angola também deve à África do Sul um total de 302 milhões de dólares. Mas para além destes países, Angola também já esteve em dívida com o Brasil, Portugal, Rússia e outros países. Mas estas dívidas já foram liquidadas. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like e deixe nos comentários o que achou interessante. E também se subscreva para ajudar o canal a crescer e não se esqueça de ativar o sininho. E aí Obrigado.